A CIDADE NO BRASIL Hey, hey, hey dessa crochê Hey, 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 hey É bem queером Não because situation Hey, 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 hey Oh, eu, 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 eu Se chama de pé Não quero beber a balsa Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Oh, eu, eu, eu Hey, hey, hey Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.